Tem algo misterioso nos corredores da Monster High Algo repilante, algo feroz E uma zumbi como a luna nova Entra pra turma de Monster High Monster, Monster High Frank é eletrizante, costurada com estilo Claudine tem botas e um lindo sorriso Draculaura é uma vampira fabulosa e muito mais Laguna é toda azul e tem um peixinho que é demais Julia Yelp, essa zumbi que é nerd Romance é um estilo que dá medo Visual de arrasar, essa turma é de matar Monster High, o que era fashion está ainda mais estiloso Os filhos dos monstros mais famosos voltaram ainda mais legais